Oi pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma barra de calça jeans pra que ela fique daquele jeitinho original. Vamos ver? Hoje eu vou mostrar então como que vocês fazem a barra de uma calça jeans daquelas que vocês compram e fica muito comprida, certo? Eu tenho sempre esse problema. Como eu sou baixinha, todas as minhas calças eu preciso fazer a barra. E no começo eu mandava na costureira fazer, mas agora eu aprendi a fazer e é muito fácil. Pra fazer essa barra aqui, na verdade a gente vai reaproveitar essa parte aqui, a gente vai cortar, diminuir ela e costurar ela de novo, tá? Eu vou fazer todo esse processo na máquina, porque eu tenho máquina de costura, mas eu acho que dá pra fazer também na mão, se você consegue dar uns pontinhos bem pequenininhos, bem um perto do outro, também acho que dá pra fazer. Então, vamos lá ver? Bom, gente, então a primeira coisa a se fazer é você vestir a calça e fazer essa dobrinha assim, no tamanho que você quer. Eu dobrei assim, essa é uma calça skinny, então eu dobrei nesse tamanho, pra eu poder saber quanto que eu vou tirar e deixar no comprimento que eu quero. Eu dobro só de um lado pra depois não confundir, tá? Não precisa dobrar os dois lados. Vamos dobrar só um lado, desse jeitinho, pra gente saber quanto que a gente vai cortar, tá bom? Depois que vocês mediram a calça, agora vocês vão precisar de tesoura de tecido, tá? Tem que ser uma tesoura ou uma tesoura nova, ou uma tesoura que você usa apenas pra cortar tecido, porque aquelas tesouras de papel, elas não conseguem cortar direito o tecido. linha da cor da calça, tá? Não precisa ser essa linha bege, não. Igualzinha a da barra, que a gente vai usar essa linha que vai esconder os pontos. Então, eu tenho essa azulzinha aqui, que é o que chega mais próximo da calça. Então, eu vou usar essa linha azul clarinho aqui. É giz, pra marca tecido. Esse aqui é em lápis, mas tem aqueles que é o giz mesmo. Pode ser também, eu peguei esse em lápis, que é mais fácil, de preferência de uma cor diferente da da calça. Pra você poder enxergar depois. Fita métrica, alfinete e agulha de mão, aquela que tem o furinho pra passar linha. Ou então, máquina de costura, se você tiver. Se você tiver overlock também, você vai poder usar. Eu vou medir, então, aqui com a fita métrica, quanto que eu vou tirar. Olha só, 11 centímetros, certo? Então, agora eu vou pegar e virar a calça do avesso. Pra ficar bem retinha, eu vou prender a barra aqui com o alfinete. E a gente vai aproveitar depois, né? Essa partezinha aqui, com essa costura, que geralmente a máquina de costura de casa não consegue fazer esse tipo de ponto com essa linha super grossa. A gente vai aproveitar essa barrinha aqui. Eu vou medir 11 centímetros, agora eu vou pegar e vou medir 11 centímetros aqui. Como a gente vai aproveitar essa barra aqui, não vai fazer uma barra reversa, eu vou realmente tirar os 11 centímetros da calça. Olha, eu vou medir desde aqui da barra, que tá retinha. E vou marcar aqui com giz. Depois que você marcou aqui os 11 centímetros, eu vou vim com a tesoura. Se não der pra alisar muito bem, é bom colocar um alfinete pra ela não dançar na hora de cortar. E aqui, onde eu medi, eu vou cortar. Tudo isso aqui de barra eu vou tirar. Mas não joga fora não, deixa essa parte separada que a gente vai usar essa partinha. Cortada as duas barras, a gente vai aproveitar essa parte aqui, linha aqui. Eu vou deixar um centímetro só a mais que isso, pra eu poder passar um overlock e juntar. Acima da barra a gente mede essa parte aqui e replica pra cima, ou seja, um centímetro e meio pra cima também. Bom, agora a gente vai pegar essa parte aqui. Cortezinha que sobrou, essas duas. E juntar ela na barra da calça que ficou aqui, ó, sem a barra. A gente vai colocar ela. Como que a gente vai fazer? A calça tá do avesso. Ah, depois vocês marquem qual que é o lado de cada perna, tá? E se por acaso vocês esquecerem, como eu fiz aqui, geralmente calçadinhas tem um lado diferente do outro. Aí vocês podem comparar aqui, ó, o lado de fora com o lado de dentro, ó. Ó, no caso, é esse lado aqui, tá vendo? E aí, como vocês vão fazer? Esse aqui é o lado certo e esse de fora agora é o avesso. Então, nós vamos pegar esse aqui que também tá do avesso, virar pro lado certo os dois, assim, ver direitinho qual que é o lado que encaixa aqui e colocar do lado de dentro com a parte da borda virada pra dentro, ó. Porque aí, quando a gente passar a costura, a gente vai virar e ele vai ficar certinho aqui, assim. Entenderam? E aí, vocês juntem costura com costura. Assim, ó. Tá vendo? Tem essa costura aqui. Vocês vão juntar com essa de cima aqui. Entenderam, ó? Fica assim, tá? E a barrinha tá aqui dentro. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa na outra perna. E agora, quem não tem máquina de costura, pode continuar e fazer isso com agulha de mão mesmo. Que é aquelas agulhas que você põe uma linha. É só você colocar uma linha igual a cor da sua calça e fazer na mão, tá? Se você tem máquina de costura, então, aí é mais fácil. Você pode continuar acompanhando o vídeo aqui que eu vou passar a calça na máquina agora. Eu coloquei aqui na máquina, já ajustei. Eu vou usar o ponto no número 3. E vou fazer o retrocesso de novo pra prender bem. Tá pronto essa perna do lado certo, ó. E depois é só passar o ferrinho. Que vai aparecer aquele risquinho aqui, ó. Da costura original. E a barra vai ficar como se fosse uma barra original mesmo. Se você quiser... Se você tiver overlock em casa, você pode passar ela bem rente aqui. O overlock eu vou passar também. Ou se você quiser dar uns pontinhos na mão, também pode, tá? Só pra não ficar muito desfiando aqui, assim. Vou fazer a outra pra vocês acompanharem. Pronto. Aqui ó. Como ficou também, tá vendo? Agora eu vou passar aqui essa partezinha no overlock pra retirar essa barra e não deixar assim desfiando. Bom, gente. Agora eu vou passar aqui aquela parte da barra que ficou desfiando no overlock. Vocês sabem que a overlock come um pouco do tecido. Pronto. Pronto. Aqui eu fiz com linha branca. Overlock porque eu não tinha linha azul. Da costura, ó. Como ficou perfeito. Vou fazer na outra perna e aí tá pronta. Tá pronta. Você pode usar agora a sua calça nova com a barra feita, sem ter gasto com costureira pra fazer a barra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida de como fazer a barra, pode deixar aí nos comentários. Ou então acessar lá o meu blog www.patlie.com.br E deixa um comentário lá. Vou falar se vocês gostaram da barra, se vocês têm alguma dúvida. Não esquece de se inscrever no meu canal pra receber os próximos vídeos. E curtir esse vídeo se você gostou, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.